Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a um novo programa aqui no Discovery Channel. Meu nome é Leandro Chug-Chug e hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos animais exóticos e selvagens que moram na nossa região. Aqui em minhas mãos está a nossa querida Zé Palmirinha. Esse outro aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Roberto Lóquilóquil. Esse outro aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Moacir Franco. Esse outro aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Botijão de Gás. Esse é um apelido dele na região, bem comum, né? E por fim, esse último aqui é o Strondamaximus. Esse aqui é de fato o mais selvagem. E esse, senhoras e senhores, foi o nosso programa hoje no Discovery Channel. Um beijo. Até a próxima. Enfim, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje, pasmem, eu vou trazer aqui mais um jogo ponto EZ pra vocês. Um ponto EZ bom, de qualidade, de níveis estratosfericamente fodas. E é claro que não poderia deixar de ser aí um ponto EZ de um dos meus personagens favoritos aí do mundo dos games. Que no caso é o próprio Donkey Kong. No caso é o Mamako véi, é o Mamako louco, tá ligado? Apesar de ser uma franquia aí responsável por algumas das melhores músicas já feitas aí na indústria dos games. Infelizmente, a Nintendo não comemorou aí o seu aniversário de 40 anos. Mas hoje, tô aqui pra comemorar. Vou fazer esse vídeo especialmente em comemoração a essa data. Que no caso, vai ser um vídeo de qualidade também. Pode ter certeza. Vai ser bom. Nintendo, contrata eu. Dependendo do nível de qualidade desse jogo que eu vou jogar aqui. Eu preparei uma surpresinha pra vocês aí no final. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Podem se preparar, porque o bagulho vai ser louco. Os Mamakos tão à solta e o bicho vai pegar, tá ligado? Então, preparem suas bananas. Já deixem um like nesse vídeo. Pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias. Sobretudo, mais um pouco. Especialmente sobre Mamakos de boné da Nintendo. E com cheiro de bosta. E se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos. Pra não perderem nenhuma novidade, tá bom? E dito isso, senhoras e senhores. Já se preparem e vamos partir aí direto pro terror. Pro aterrorizante. Mundo dos Mamakos. No meio da selva. Da serva. A serva selvagem. A serva perigosa. Bora lá. Essa versão do camelô aqui... Atendi. Da hora. Nossa senhora. Já começou como essa porra? Eu ia falar que essa versão do camelô que eu comprei do Donkey Kong tá meio errada. Porque tava tocando a música do Aladim. Tá ligado? Mas tudo bem. Já sei que eu vou esperar coisa boa. Bom. Começou aqui o .ez. Com a música que todos vocês conhecem, né? Por que sempre tem que ser a porra da Rio Atum, tá ligado? E agora eu tô aqui, ó. Com o King K. Roo aqui, ó. Com o Jack Atatou aqui, gordão. Da barriga de ouro, tá ligado? Sim, é o mesmo, tá ligado? Sim, eu tenho um amiibo dele. Ah, legal. Eu consigo crachar no chão, né? Cadê o Crocodile? Não tem mais Crocodile. Fui embora o Crocodile. Ah, mano. Esse tipo de jogo já me anima. Eu vou ter que iniciar essa porra. Dá um segundinho. Ah, que medo. Que terror, né? Mamá, escolhi o vermelho. Até tomei minha água aqui, porque o bagulho vai ficar louco. Bom. Vamos prosseguir, então. Vou tentar não fazer nenhuma merda. Eu, honestamente, não tô entendendo diante de toda essa qualidade do cenário aqui. Uma meia divisória do bag. Vai se fuder queimou esse jogo. Bom. Não dá pra fazer nada a não ser correr pra frente e pra trás, tá ligado? Eu acho que isso aqui são, tipo, notas musicais, tá ligado? Eu não tô identificando o que porra que tem aqui, velho. Tá repetindo o mesmo quadro. 359 vezes! Mas que merda. Olha isso. O cara nem alinhou o chão com o chão, tá ligado? Maravilhoso. O cenário tá simplesmente fenomenal. Amei isso aqui, tá? De coração. Ai, já gostei. Eles pegaram o sprite que o Donkey Kong tá dançando ainda por cima pra fazer um impacto. Ele olhando diretamente pra gente, pra tela, pra nós. Me dá um beijo! I see you! Gabi, eu acho que... É que ele é um mamaco. Ele é um gorila, gente. Ele não sabe falar inglês direito, tá? Respe... Nossa senhora! Não, você tá me zoando, né? Você tá me zoando que eu fiquei travado, né? Eu fiquei travado. Eu não consigo sair daqui. E eu só dei um passo pra trás. E ele travou. O crocodilo guerreiro travou. Tinha que ser russo. Tinha que ser russo esse jogo, velho. Meu Deus, russo só faz os melhores jogos. Ah! Ok, vamos prosseguir. Lembrete. Não vá pra trás que os personagens vão travar no meio da tela, tá ligado? Cara, eu adoro como esse personagem tá muito bem acabado. Nem um pouco bugado. Ai, cara... Nossa senhora! Agora que eu vi, não tinha essa porra aqui, tá ligado? Mano, o maluco, ele cresce 3 metros a cada passo que ele dá e fica flicando, tá ligado? É, o King K. Roo virou estatística, senhora. Foi riscado pelo Paint. Mara... Oi, tudo bom? Just kill is morning last battle... O quê? Eu não entendi nada! Ai! Ai, que legal. Ai, que tradição boa dos jogos russos, velho. Tem que ter um boss impossível. Como é que eu atiro? Como é que eu atiro? Eu tenho que... Eu tenho que bater no cara? Eu tô perdendo vida aqui pra caralho. Mano, como que eu atiro pro céu? Eu tenho que clicar no bagulho? Ai, eu cliquei fora. Eu cliquei fora. Pera. Não, eu não tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu morri. Eu fiquei preso. Eu fiquei preso, né? Eu fiquei preso. Que maravilhoso, gente. Que maravilh... Que coisa maravilhosa. O que que eu tenho que fazer? O que que esse jogo quer que eu faça, meu irmão? O que que esse jogo que eu... Eu juro que eu tô apertando tudo. Não tenho o que fazer, velho. Tô apertando zero. Tô apertando um. Tô apertando Z, Q, X. Nice, nice. Ah, tem tempo. Ah, eu tinha que sobreviver. Só essa porra. O arquivo Donkey Kong... Tava quebrado. Os erros deletados. O fim. Era isso? Era isso aí? Opa, desculpa Me empolguei aqui com a Aquática e a Ambiense trocando de fundo Já começou bem, tá ligado? Gente, senhoras e senhores Separei mais um jogo pra vocês aqui Que no caso é o Donkey Kong Hotel Não parece, mas também é um jogo de terror Tá bom? Não sei se isso aqui é baseado no Hotel Mario, né? Ou no Hotel 1969, tá ligado? Que é o jogo de terror lá, louco Mas enfim, isso aqui é Donkey Kong Hotel A trilha sonora já me ganhou Porque é Donkey Kong, tá ligado? E é a música da água Eu amo essa música, tá ligado? Vamos começar Tá, ok História, contexto Contexto, tá gente? Você é um funcionário, né? No caso, você é um zelador Trabalhando no Hotel DK Você precisa terminar os seus trabalhos de varredura Antes das 4 da manhã Se você ouvir ou ver alguma coisa Off, no caso, fora do normal, né? Imediatamente pare de varrer E clique em qualquer coisa Que você escutar para parar Segure a barra de espaço para parar de varrer Ah, então Então meu trabalho é igual a música lá Eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo É isso? É literalmente isso Ah, e a música E por que a música não parou? Eu acho que a música era para parar É porque eu abri o jogo várias vezes Será que eu abri mais de uma, velho? Para com essa música Eu não aguento mais Pronto, agora sim, senhoras e senhores Eu tinha aberto o jogo praticamente 4 vezes, tá ligado? Então vamos lá Vamos começar Ok, eu tenho uma vela Eu sou invisível Eu sou o homem invisível, tá? Sweep, sweep, sweep Tá, ok Ah, então isso aqui é uma espécie de FNAF, é? Cara, que maravilhoso, velho Dá para ouvir isso aqui? Liga o rádio Liga o rádio Liga o rádio Ah, se eu apertar o CTRL ele abaixa Ele atravessa tudo, tá ligado? Não dá para apertar o Z Não dá para interagir Não dá para fazer nada Nossa senhora! Meu amigo Meu amigo Que porra foi? O que aconteceu, mano? Não vi nada Ele só Caralho, Didcon Você está báber, hein? Você está nervoso, hein? Ah, eu fiquei preso na mesa Ah, agora eu saio da mesa Vamos lá Sweep, sweep, sweep Não dá para entrar em nada Vou ter que ficar varrendo que nem um idiota Eu não consigo sair Oi, ai Oh, oh Oh, oh King e Kroo Todo estourado, velho Que porra é essa? Nossa senhora Não dá, não dá Não dá Mano do céu Mano, não dá Cara, que porra é essa? Que porra de jogo é esse, meu irmão? Eu não quero mais jogar Eu não quero mais jogar Mano, o bom que saiu da parede? Que porra é essa que eu tenho que fazer, mano? Para Tá, eu vou ficar varrendo Eu vou varrendo Eu vou varrendo, eu vou varrendo Eu vou varrendo Né? Eu só... Ai, caralho Pera, pera Clica, dá para clicar? Tranca essa porra Enfia no cu O que eu faço nisso aqui? Eu... 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 Eu beijo o cu do demônio Eu não sei fazer isso Eu... 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 Eu não entendi, gente Eu não entendi Tá? Eu não entendi Eu não consigo interagir com nada Eu só consigo olhar E morrer E varrer Que é o mais importante Eu tô varrendo Foda-se Eu tô varrendo Os mamacos atravessam Para eu não falar nada Mas eu tô varrendo Será que o jogo ouviu minha voz? Eu vou ficar quietinho Ó, tá batendo na porta Tá vendo a puta ali, ó Ó, vou me esconder dentro do móvel Quero ver alguém me pegar aqui dentro do móvel Não consigo jogar isso não, gente Eu não consigo jogar isso não Deixa eu ler de novo Ok, tá Se você ouvir Ah, eu preciso parar de varrer e clicar É isso? Pera Será que eu não consigo clicar quando eu tô varrendo? Que bosta, hein, irmão? Pera Tá, vamos lá, vamos lá Vou Vou prestar atenção aqui Ok, agora corre na porta Para de varrer Eu tô clicando Eu tô clicando Não vai É isso? Não sei se é isso Eu acho que eu vou morrer Foda-se Gente, esse jogo é bom Opa Rádio Cliquei no rádio Não sei se eu cliquei certo Mas eu tô cli... Oh, shit Ah, tá Entendi, entendi Eu tenho que desviar eles Ah, tá Ok Tá Agora eu saquei Caralho Que... Que jogo maravilhoso, gente Que jogo emocionante Que porra é essa? Ah, tá É a mesa Oh, remix Ah, eu queria ouvir o remix A música, velho Porra Ah, eu tive que desligar o rádio, mano Caraca, esse jogo aqui é mais emocionante Que minha vida, velho Olha só Parando o Parademônios Ai, caralho Caralho Foi Ok Vou varrer Eu vou varrer Ah, mas pior que essa música é boa Eu não queria desligar Será que vem o Donkey Kong Se eu deixar tocar essa música? Eu vou deixar depois Filha da puta Deixa eu fazer meus trabalhos Tô varrendo porra nenhuma, né? Eu não tô varrendo porra nenhuma Ai, caralho Ai, meu Deus É um FNAF isso aqui, tá? É um FNAF dos mamacos, velho É isso Tá? Não, mas eu consigo passar disso aqui Se eu consigo passar de FNAF 1, 2, 3 e 4 Então eu consigo passar disso aqui Né? E aí Ah, filha da puta Para de tocar esse remix Porque eu quero ouvir Oh! Acende, acende, acende Ah! Gente, eu não consigo jogar isso, não Eu não tenho sanidade pra jogar isso aqui, velho Ah, do nada, mano Ninguém apagou a porra da luz, velho Vai se fuder, jogo Vai tomar no olho do cu Vou tentar mais uma vez Vou tentar mais uma vez Como um bom e velho mamaco Vamos lá Confia Só confia Just trust Confia Fica de olho Ok, portinha Corre na porta Por que que eu posso abaixar, tá ligado? Isso não tem finalidade abaixar Essa porra Por que eu tenho que ficar quietinho, gente Eu tenho que ouvir Se não, lascou Lascou, lascou Lascou, lascou grande Sai da tela, filha da puta Em te pose Vem pra sair do te pose Esse arrombado serve Curno Vamos ver se agora eu consigo Agora eu sei o que eu tô fazendo Eu não sabia que a lanterna apagava Porra, eu não sabia Não fez barulho Por bem que eu tô cala a boca também, né? É difícil Foda-se Ok Rádio Ah, é fácil Isso aqui é fácil É tranquilo É de boa De boa na lagoa Vontade de queimar essa cama Sweep, sweep, sweep Sweep, sweep, sweep Aí, apagou essa merda, tá vendo? Agora eu vi essa porra apagando Apaga o rádio Apaga o rádio Gente, eu tô quietinho pra focar Agora é foco total Vai, não tem pão de ontem não, véi Some Caralho 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 Ah Merda Merda Corre, corre Ah, eu tô com medo É o real, eu tô com medo Porra de remix bom Eu odeio esse remix bom Não tem p... Já falei que não tem pão de ontem Ô Calmou Confia, gente Vai dar bom Ô, macaralha Caralho Ligou tudo do nada Foda-se Ok Eu tenho que limpar antes das quatro Se não, fodeu, gente Acalmou Agora Ah, mano Olha isso Sua mãe Aquela vaca Deixa eu varrer essa porra Eu só quero varrer, mano Eu só quero varrer Eu vou varrendo Eu vou varrendo Eu vou varrendo Eu esqueci a música Eu não sei cantar Eu não sei o que eu tô fazendo Ai, caralho Quase fui de base Quase fui de base Tá, ok O que mais? 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 Maravilhoso! Épico! Lindo! Eu quero ver o Donkey Kong agora. Eu vou me matar no rádio. Cara, esse jogo foi difícil, hein? Esse jogo foi treta, hein? Demorei 30 anos pra zerar. Trinta fucking anos, gente. Trinta anos. Você sabe por que isso? Isso é difícil. Isso é difícil. Será que tem o Donkey Kong? O nome do bagulho é The Cautel. Pode ser The Cautel. Não tem problema. Ah, pô, The Cautel. Eu já vi todo mundo me matando. Todos os escrotos já, praticamente, né? Porra. Já vi o BB Kong na porta, o Rila Rua aqui, já vi o doido aqui. Só falta o do rádio. Vai, toca o remix, vai. Toca, Raul! Ai, filha da puta. É um corno, é um escroto mesmo, né? Crocodil de merda. Será que são dinossauros nessa porra, viu? Vamo lá. Vamo varrendo, vamo varrendo, vamo varrendo. Liga o rádio. Liga o rádio. Eu quero ver, eu quero ver o do Ginkong. Eu quero ver o Mamako. Foda-se a porta. Pronto. Agora vai. Agora o bagulho vai ficar louco, ó. Eu não fiquei satisfeito. Eu quero mais um. Bom, senhoras e senhores, antes de eu mostrar esse último jogo aqui pra vocês, um pouco de contexto, tá? Eu confesso que eu fiquei com saudadezinha disso aqui, tá? Eu joguei há muitos anos atrás. Se você pesquisar aqui no canal, você vai achar. Só que quando eu joguei, eu não tinha absolutamente nenhum contexto aí a respeito do game. Eu não sabia o que eu tava vendo. Tava uma doideira total. Eu não entendi nada. Eu achei que tivesse cheirado 3kg de cocaína. Mas não era isso, tá ligado? Vou explicar pra vocês aqui, ó. Primeiramente tem esse site aqui, que é o site que você utiliza pra baixar o game, né? No caso, é site bem bonitinho aqui. Bem rosinha e tal. Cheio de comentário. Com uma fonte bem retrô. Mas basicamente isso aqui, ó. Tá falando um pouco a respeito do jogo do Donkey Kong Country, né? Lançado em 1994. Feito pela Rare. Distribuído pela Nintendo pro console do Super Nintendo. E aí ele explica sobre Vaporwave, né? O que que é Vaporwave? Basicamente é um microgênero musical. É o gênero de música eletrônica super gostoso que eu amo ouvir. Inclusive eu aprendi o que era Vaporwave grafices aos comentários aí. Quando eu fiz esse vídeo na época, tá ligado? Eu passei a gostar pra caralho. E eu adoro tipo uns remixes Donkey Kong Vaporwave da vida. Eu gosto pra caralho disso. Enfim, basicamente esse é o game, tá ligado? Você tem as opções de baixar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o que que é esse game. Bom, por fim senhoras e senhores. Aqui estamos no Donkey Kong.ez, versão original. Que eu joguei há muitos anos atrás aí. Como eu já tava falando pra vocês, tá bom? Só um detalhe. Algumas músicas que vocês vão ver nessa gameplay. Não vão ser as músicas aí originais deste game bizarro, tá? Porque eu tive que trocar. Porque eu lembro que as músicas tem copyright. Pelo menos algumas. Essa aqui eu acredito que não. Mas enfim, ó. A gente já começa bem aqui. Vendo o Donkey Kong chapadaço. E aquele background bonito demais, tá ligado? E quais são os controles? Ah, tá. Beleza. A gente consegue coletar as umpas bananitas. Assim, eu falei umpa em homenagem ao Crash. E dá pra entrar na primeira caverna aqui. Que no caso é a caverna onde tem a porra do Funk Kong aí na prancha. Que é basicamente um símbolo aí dos Vaporwave da vida. Nice, ó. Lotado de banana. My MTV ali atrás. Tudo cheiradaço. Mano, isso é pura estética. Pura estética Vaporwave, velho. Aí a gente pula aqui nas bananinhas. Sem motivo nenhum, aparentemente, tá ligado? Dá pra flutuar. Isso é legal. E agora eu vou tentar, pelo menos, completar a fase, né? O jogo, no caso, né? Vamos jogar com vários personagens, né? Começando pelo nosso querido Donkey Kong, como vocês estão vendo. Então, vamos começar aqui, tá? Eu vou tentar pegar todas as bananinhas. Porque é basicamente a parte legal do game, tá ligado? Porque o resto é só, tipo, pura brisa, pura viagem. E, honestamente, eu gostei bastante desse .exe. Eu achei bem diferente dos outros. Não é, tipo, igual ao primeiro que eu joguei aqui. E, cara, é muito legal. Aquele primeiro era uma cópia pura do Sonic.exe. Isso aqui é diferente. É um Vaporwave.exe total. Olha o barulho das bananas. É muito bom, velho. Donkey Kong sempre me dá uma vontade de comer uma banana split, tá ligado? É bom demais esse jogo, velho. Bom demais. Babro demais, velho. Cheio dos cachos, velho. Cara, aquele background é muito viajado, tá ligado? Aí aqui dá escrito Kong, no caso, né? Com as bananas. Nice. Eu lembro de praticamente tudo desse jogo. Me marcou tanto que eu nem esqueci. Na hora que eu nem precisei ver gameplay antes, tá ligado? Tem um buraco aqui, né? Eu não lembro desse buraco que tá aqui antes. Ele é acessível? É a primeira fase do Donkey Kong. Não, aparentemente não é acessível. Dá pra me matar? Também não dá pra me matar. Que pena, né? Olha. Tudo crachado. Parece que você mijou na fita em 1915, tá ligado? E voltou a jogar hoje, velho. Tá bom demais esse jogo. Olha só, velho. Tem outro buraco aqui secreto pra você acessar os túneis, tá ligado? É muito bacana, cara. Me dá uma saudade, de novo, de zerar o Donkey Kong Country. Olha que eu zerei faz pouco tempo. Zerei em live na Twitch. Se você não viu, segue meu canal lá, mano. Tá, tem uma banana aqui embaixo. Eu acho que eu... Ok, parece ser bait, hein, gente? Parece ser bait. Olha que delícia, olha. Ai. Que delicinha, velho. Que delicinha. Aí a gente quita pra fora da fase, né? Supostamente fora da fase, né? Aí agora vai trocar de personagem, que eu lembro. Só quando o jogo tiver uma esquizofrênia de leve. Aí agora... É o Didi, tá? É o Didi Kong. É o mamaquinho. Bonitinho com o boneco que eu mostrei pra vocês. Só que agora a gente pega letras, tá? No caso, sabem as letras Kong? Pois é. Aqui a gente pega o alfabeto inteiro. E ele vai rolando que nem um chapado doente, tá ligado? Ele vai rolandinho igual no jogo, velho. É muito bacana isso. Será que mudou alguma coisa na caverna? Vocês viram que o fundo tá diferente, né? Agora tem uma cabeça... Tá, isso aqui eu não lembrava. Zona? Vovó Zona? Fuzi Zona? Eu não sei, mas parece que tá no canal da Globo ali atrás. Eu não lembrava disso, honestamente. Tem um golfinho ali atrás. Tem uma beluga. Acho que é o Ecote Dolphin. Um jogo de Mega Drive. Gostei da referência. Eu tinha medo daquele jogo. Ok, vamos continuar aqui. E vamos pegar o alfabeto, né? Aprendendo com o Donkey Kong. Olha aquela estatuazinha lá da nota de um real, tá ligado? Tô brincando. Eu sei que não é exatamente isso, mas... Enfim. É legal de qualquer maneira. Tá? Ó. Coletando o alfabeto, senhoras e senhores. Coletando o alfabeto. Vamos lá. Esse jogo é pra dar uma brisa muito fodida, tá ligado? Muito fodida. É muito fodida. Dá as fodidas mesmo, assim. Grande. Forte, tá ligado? Tem um trecho específico que eu sei que vou ter que trocar a música. Que acho que é o próprio. Games. Tá escrito Games. Corny. Normy. Games. Estrutura. Agora tá começando a escrever palavras aqui, ó. Ironia. T. R. A. Tra. Ok. Fan, fan, fan. Diversão, diversão, diversão. Funes Infinity. Sexual de... Tá escrito sexual alguma coisa. Clone Supreme Slur... Tá um monte de coisa. Tá surubada de palavra, mano. Surubada de palavra. Esse jogo é muito viajado, gente. É muito viajado. Se vocês saírem daqui, vocês vão sair muito, muito bem. Muito bem de saúde, tá? E por fim... Temos agora, ó... A porra do Krenke, véio. O véio. O Moacir de Moraes, véio. Eu sei que não foi esse nome que eu falei, mas enfim. Olha a velocidade desse arrombado, tá? No Donkey Kong Tropical Freeze, ele não é assim, não. O maluco é bábio. É que ele nem pula, porra. Ele nem quer pular, véio. Coitado do véio. Então vamos lá pro final, né? A não ser que eu tenha que vir aqui. Ah, é aqui. Tá. Essa música aqui, supostamente, era pra tocar, eu tive que trocar, tá? Olha isso aí, eu não vou falar nada. Só olha essa merda e tenta entender. Não... Não tenta entender. Só sente. Só sente. Sente a nostalgia nas suas mãos. Sinta a depressão escorrendo pelas suas veias cada vez mais. Quando você olha e pensa que isso aqui foi nos anos 90. Um ano de alegrias, de emoções. Um ano maravilhoso. Onde tudo era inocente. Onde as crianças brincavam na rua. Onde as crianças não ficavam com o cu grudar no celular e nos tablets, véio. O tempo de Donkey Kong era Donkey Kong. E não o Mamac esquecido. A época do Nintendo 64. A revolução aí dos games 3D aí, do Mario, do Donkey Kong. O jogo mais demorado da vida. Lembre-se dessa época. Lembre-se, senhoras e senhores. Lembre-se. Lembre-se disso. Não se esqueça nunca. Por quê? Porque Donkey Kong é inesquecível. Não se esqueça. Amém. 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 Amém, senhoras e senhores. Amém. Eu não sei que porra é essa que eu tô vendo. Provavelmente é uma outra propaganda estranha antiga. Mas, enfim. É... Esse é o charme da época. Da época da MTV dos anos 90. Onde tudo era pura droga. Era pura viagem, véio. Era pura droga. Era pura loucura. Essa época era boa. Muita saudade dessa época. Eu fico triste. E eu choro. Quando eu sento e penso nisso, senhoras e senhores. Olha a coisa linda. Donkey Kong admirando a lua. Com essa música emocionante de fundo. É muito bonito. É de fuder. É de fuder, gente. E coitado do Crank com o zoião esgurmitado da cara. Da primeira cutscene do primeiro Donkey Kong, véio. Isso é lindo, gente. O Donkey Kong com o Counter 3. Jogava muito isso quando era criança. Jogava muito. Mais que o primeiro até ainda, véio. Lindo demais. Lindo demais, gente. Essa propaganda é linda. Essa cena é maravilhosa. Essa cena é emocionante. Pior que eu estou falando isso brincando. Mas eu estou ficando meio emocional com isso aqui, véio. É a intenção do Vaporwave. É isso que ele quer te passar. Nostalgia. Bad vibes. Saudade. Duma época que tudo era bom. Diferente de hoje. Temos The Last of Us parte 2 aí. Com aquela história boa pra caralho. Boa pra caralho. Temos aí lacrações no Twitter. Temos aí brigas. Donkey Kong is dead. Donkey Kong está morto. Vaporwave está morto. Pior que hoje em dia eu concordo em respeito do Donkey Kong. Coitado, né? O mundo continua virando. Provavelmente isso aqui eu também vou ter que trocar a música, tá? A vida continua. Pois é. Apesar de tudo estar morto. As coisas ficarem no passado. A vida continua. Apoie os artistas. E tem a porra do Funk Kong ali embaixo. Nintendo.com E no background, obviamente, está a fase da água do Donkey Kong, né? SoundCPO.Bandcamp.com Maravilhosos que compuseram essa música. DeathDynamicsCrowdingBandcamp.com Freesound.org Bábro. Essas músicas são muito boas, né? Google.com Esse aí tem que ser creditado. Esse aí tem que ser creditado pra caralho. Né, Bill Gates? Né, Mark Zuckerberg? Né, Maria Bethânia? Arroba Seruke. Lindo. Lindo, 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 lindo demais. Lindo demais. Cara, me dá vontade de chorar isso. Me dá vontade de chorar de tão lindo que é. E aí o jogo retorna do começo. Mas também que teve uma coisa que eu acho que eu não vi. Teve uma coisa que eu não vi. Será que acontece se eu chegar no final com o Crank? Aquele velho esgormitado. Será que muda alguma coisa? Vamos descobrir. Toda essa gameplay é muita coisa pra mim. Pois é, senhoras e senhores. Eu não tinha lido isso aí. Mas basicamente isso aí é uma frase aí que eu acredito que o próprio Crank fala. E como vocês podem ver, não dá pra fazer muito mais que isso, tá? Simplesmente a gente chega numa parede invisível. Porque o Crank Kong está cansado. E a única saída é aquela brisa de nostalgia que eu mostrei pra vocês. Esse, senhoras e senhores, foi Donkey Kong.ez. O original, o clássico, o próprio. Inspirado aí pela nostalgia e pelo Vaporwave. Deu saúde esse jogo. Bom, senhoras e senhores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse especial aí de jogos de terror do nosso querido mamaco véio favorito. Que, no caso, é o Donkey Kong, tá bom? Eu ainda estou rezando, torcendo pra Nintendo lançar aí mais um jogo decente do Donkey Kong. Eu recentemente zerei aí por completo Donkey Kong Tropical Freeze do Switch. É um jogo maravilhoso. Um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E esse jogo já faz muitos anos que saiu. Muitos anos, tá ligado? Então, tomara que a Nintendo se dê conta e traga o nosso querido mamaco de volta, tá bom? Mas, enquanto isso, jogo de terror Donkey Kong. Dá pra suprir um pouco a minha necessidade, pelo menos. Pessoalmente, como vocês provavelmente devem ter adivinhado, o meu favorito foi o último disparado, tá ligado? O segundo foi hilário, mas eu tomei diversos sustos. Porque, enfim, foda-se, tá ligado? O jumpscare. E o primeiro, eu achei o mais bem feito. Disparadamente. Essa aí não tem nem comparação. Nem preciso classificar aqui, porque vocês sabem, né? NívelDeQualidade.ez, que nós gosta aqui. Mas e aí, senhoras e senhores. O que vocês acharam desse vídeo? Vocês curtiram? Vocês acharam bacana? Vocês ficaram nostálgicos também? Então, comentem embaixo, que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar, tá bom? Então, aproveitem pra deixar um like aqui nesse vídeo, se vocês não deixaram. Se vocês curtiram, pra ajudar na divulgação do meu trabalho também. Se inscrevam aqui, pra vocês não perderem nenhuma novidade. Trago vídeo sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre jogo estranho. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me expedindo por aqui. Eu preciso construir aqui, com as minhas próprias mãos suadas aqui, um diorama aqui, em homenagem a esse querido mamaco véio. E pior que não é nem bait não. A diferença é que não fui eu que construí. Vou deixar o contato da pessoa que fez esse diorama pra mim, aqui embaixo na descrição. Caso vocês queiram, se interessem, falem com eles, porque o trabalho ficou sensacional, tá bom? Então, um beijo galerinha, falou, até a próxima. É nóis, um beijo. E no kinkong.exe é vida. Tchau.